Música Olá, pessoal! Uma satisfação estar aqui novamente. Bom, e já que muitas pessoas querem que a gente fale das inúmeras batalhas da Terra-média, hoje nós vamos falar daquela que foi a última grande batalha antes da Guerra do Anel, que foi a Batalha dos Cinco Exércitos. E o vídeo de hoje vai para o Rômulo Camargo, o Gabriel Carvalho, o Eduardo Niedermayer e o Ângelo Gabriel. Essa importante batalha aconteceu em 2941 da Terceira Era, mais ou menos entre os meses de Outubro e Novembro, e aconteceu em frente aos portões de Erebor, a Montanha Solitária, o Lar dos Barbas Longas. Mas antes de falar da luta propriamente dita, é preciso a gente estabelecer o contexto. Quase 150 anos antes, o Rei Thror, o povo de Durin, havia sido morto pelo líder orc Azok, o que desencadeou a Guerra dos Anãos e os Orcs, que durou nove anos. Essa guerra aconteceu sob as Montanhas Sombrias, do Monte Gundabad até Moria. Os Orcs foram derrotados na Batalha de Nanturion, também chamada de Azanubizar. Como resultado, Azok foi morto, mas também Naim, de forma que seu filho Pé de Ferro se tornou o Rei das Colinas de Ferro. Essa guerra irá ganhar o vídeo do TT só para ela no futuro. Não é preciso nem dizer que o ódio dos Orcs pelos Anãos só cresceu desde então. Pois bem, passado mais de um século daquela guerra, Thor em Escudo de Carvalho lidera a Companhia de Anãos, que saiu junto com Marco Gandalf e o pequeno Halt Bilbo Bolseiro, para Erebor a fim de reconquistar a Montanha, que havia sido conquistada pelo Dragão Smaug, em 2770 da Terceira Era, quando os Anãos foram expulsos de lá. Então, vamos ver a linha do tempo no Conto dos Anãos, para a gente não se perder aqui nas datas. 2770. Smaug o Dragão desce sobre Erebor. Vale é destruída. Thror escapa com Sraen e Thor em Segundo. 2790. Thror morto por um Orc em Moria. Os Anões se reúnem para uma guerra de vingança. 2793. Começa a guerra entre os Orcs e Anões. 2799. Batalha de Nandor Hylion diante do Portão Leste de Moria. Daim Pé de Ferro retorna para as Colinas de Ferro. Thren II e seu filho Thorin vagam na direção do Oeste. Assentam-se no sul da Zera de Luin, além do Condado, em 2802. 2941. Thorin escuta de carvalho e Gandalf visitam Bilbo no Condado. Batalha dos Cinco Exércitos em Vale. Com essa linha do tempo, a gente aprende que os Anões de Erebor se tornam proscritos. E Thror, o avô de Thorin, já cansado pela idade e possivelmente influenciado pela ganância que o Anel de Poder causava nele, resolve entrar sozinho nas Minas de Moria. Lá, os Orcs o matam e escarnecem dele. Eu não vou me alongar muito nessa história, pois ela vai ser contada em outro vídeo, mas é só para a gente poder configurar o ódio que passou a haver entre as duas raças. Quando Bilbo conversa com o dragão e ele resolve sair da montanha para destruir a cidade do lago, os Anões aproveitam para ocupar novamente seus palácios e o Grande Verme é derrotado pela Flecha de Bard, o Arqueiro. Com a queda de Smaug, os Orcs ficam sabendo do retorno dos Anões e então eles decidem ir atacar a montanha. Eles eram liderados por Bolg, justamente o filho de Azog, que havia matado o então rei Thró em Moria 142 anos antes. E aqui vocês podem perceber um detalhe. Se Bolg era filho de Azog, isso quer dizer que Bolg tinha pelo menos 142 anos de idade. Outro fato que incentivou os Orcs a irem em busca de exterminar os Anões foi a morte do Grão Orc das Montanhas Sombrias, pois isso reacendeu novamente o ódio deles pelos Anões e despertou a sua fúria. Os Elfos da Floresta das Trevas, sabendo que o dragão havia sido morto, pensaram que não havia sobrado nenhum anão para reclamar o tesouro, então eles decidem ir lá para tomar posse da riqueza. Como eu falei lá no TT 70, Thranduil tinha a intenção de copiar os grandes reis élficos do passado com seus salões subterrâneos com incontáveis tesouros. Só que tendo ouvido falar do desastre de se abaterem sobre os Homens de Esgaroth, com quem eles mantinham relações amistosas, os Elfos resolvem emprestá-lhes auxílio. Foi assim que uma hoste unida de Elfos e Homens parte alguns dias depois em direção à Montanha Solitária. O líder dos Homens, Bard, era descendente de Giron, o Senhor de Valen, e com ele iam muitos lanceiros e arqueiros. Assim, ele alega que os Anões só conseguiram retomar o seu reino porque ele havia matado Smaug. Muita parte do tesouro sob a montanha havia sido saqueado pelo dragão e colocado junto das riquezas dos Anões. Em terceiro lugar, Bard pediu uma compensação porque a Cidade do Lago havia ajudado os Anões quando eles precisavam, e a aventura deles acabou resultando na própria destruição da cidade. Porém, Thorin disse que não atenderia a nenhum dos apegos, especialmente o dos Elfos, até porque ele havia acabado de ser prisioneiro nas masmorras do Rei Elf. Eu falei lá no TT nº 70 sobre essa rixa dos Elfos e dos Anões. Veja o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, os Anões ficaram sitiados dentro da montanha. Porém, Thorin enviou mensagens aos seus parentes nas Colinas de Ferro, através dos corvos falantes que viviam em Erebor. No passado, houve grande amizade entre os corvos e os Anões, que lhes davam objetos brilhantes em troca de informações. Os corvos viviam muitos anos, eles tinham memória boa e transmitiam sabedoria para seus filhotes. Um famoso corvo era Kark, que vivia com a esposa no seu ninho em cima da guarita do Morro do Corvo. Foi o filho dele, Hulk, já velho e decrépito, que foi trazido pelo Tordo para conversar com Thorin lá em cima da montanha, pois ele foi alertar o novo Rei. Estes são os motivos de Alegria, Thorin e Escudo de Carvalho. Pode voltar para seus salões em segurança. Todo tesouro é seu, por enquanto. Mas muitos, além dos pássaros, estão se juntando e vindo para cá. A notícia da morte do Guardião já se espalhou, e a lenda da riqueza de Infró não se perdeu com os anos. Muitos estão ansiosos por uma parte do espólio. Uma tropa de elfos já está a caminho, e pássaros carniceiros os acompanham, na expectativa de batalha e matança. Junto ao lago, homens murmuram que seus infortunios foram causados pelos Anões, pois estão desabrigados e muitos morreram, e Smaug destruiu sua cidade. Também pensam em tirar compensação de seu tesouro, estejam vocês vivos ou mortos. Sua própria sabedoria deve decidir seu destino, mas treze é um número pequeno para os remanescentes do grande povo de Durin, que outrora viveu por aqui e agora está espalhado e distante. Se quiser ouvir meu conselho, não confie no Senhor dos Homens do Lago, mas naquele que atirou no dragão com seu arco. Seu nome é Bard, da raça de Valen, da linhagem de Gion. É um homem soturno, mas sincero. Gostaríamos que houvesse paz outra vez entre Anões, Homens e Elfos, depois da louca desolação. Mas isso pode lhes custar caro em ouro. Era o que eu tinha a dizer." Foi nesse momento em que Thorin pediu a Hork que enviasse mensagens a seus parentes, mas isso foi na verdade antes que os outros exércitos chegassem a Erebor para reclamar parte do tesouro. Thorin já fez o pedido prevendo que a coisa ia ficar séria. Depois que Bilbo já tinha encontrado e escondido a Pedra Arken, Thorin vai ter com Sorin novamente e lhe informa que Daim e mais 500 Anões já marchavam em direção a Erebor, e eles chegariam dali há mais ou menos dois dias. Até então já tínhamos dois exércitos presentes no vale, os Homens e os Elfos. O terceiro exército chegou um dia depois daquele em que Gandalf, Sandwil e Bard negociaram com Sorin e a Pedra Arken, que havia sido usurpada por Bilbo em sigilo. Música Passaram-se aquele dia e a noite. No dia seguinte o vento mudou para o oeste, e o ar ficou escuro e pesado. Ainda era cedo quando se ouviu um grito no acampamento. Batedores iam avisar que um exército de anões surgira pelo contraforte leste da montanha e agora apressava-se na direção de vale. Daim havia chegado. Avançaram durante a noite e assim encontravam os antes do esperado. Cada um de seu povo vestia uma longa pota de malha de aço, que descia até a altura dos joelhos, e tinha as pernas cobertas com calções de uma malha metálica fina e flexível, cuja feitura era um segredo possuído pelo povo de Daim. Os anões são extremamente fortes para sua altura, mas a maioria destes era forte até mesmo para os anões. Em batalha empunhavam pesadas achas de dois gumes, mas cada um também trazia ao cinto uma espada curta e larga e um escudo redondo pendurado nas costas. Tinham as barbas fendidas e presas nos cintos. Seus elmos eram de ferro. De ferro eram também os sapatos e seus rostos eram ferozes. Os anões queriam passar para a montanha, mas para isso teriam que passar antes pelos exércitos dos elfos e dos homens. Foi então que as primeiras flechas foram disparadas. Nesse momento um trovão de inverno ecoou e, ao olhar para cima na região norte, todos viram uma escuridão que se aproximava. Só que essa escuridão era na verdade uma nuvem de morcegos tão vasta e densa que a luz não conseguia passar entre eles. Embaixo da nuvem vem um exército de orques montados em orques, os Lobos Selvagens. Os orques detestam o sol e ficam meio-tontos quando andam à luz do dia, então o objetivo dos morcegos era justamente tampar o sol para que o exército orque pudesse marchar. No tempo decorrido entre Gandalf ter matado o Grão Orque e o dia dessa batalha, mensageiros orques foram enviados a todas as suas cidades, colônias e fortalezas, e eles tinham a intenção de reunir um grande contingente para conquistar o domínio do norte. Caminhando através de túneis e passagens secretas, mas olha só não eram túneis feitos por velhos gigantes, eles se reuniram na capital Gundabad, no norte. A morte de Smaug foi o que mais lhes incentivou a marchar para Erebor. Foi Gandalf quem os aleitou de que o exército era liderado por Bolki, o filho de Azog, que havia sido morto por Daener. Ele convocou assim o exército de anões para se juntar aos elfos e homens, e assim teve início a batalha dos cinco exércitos, elfos, homens e anões, contra os orques e os orques. Vamos olhar no mapa o caminhar da batalha. Esse mapa, como vocês sabem, é o mapa de Thrór. Como é característica dos mapas dos anões, ele mostra o leste na parte de cima. O César falou sobre isso lá no TT número 26, na primeira parte das Curiosidades do Livro Hobbit. Veja o link aí na descrição do vídeo. Para facilitar então a análise, vamos girar ele para ficar com o norte na parte de cima. Agora vamos limpar mais o mapa para podermos mostrar só a Montanha Solitária, já que seus arredores foram o palco da batalha. Os elfos se posicionaram no contraforte sul, nas encostas mais baixas e nas rochas aos seus pés. No contraforte leste ficaram os homens e os anões. Na primeira investida dos orques, eles desceram do norte, pegaram praticamente o mesmo caminho de onde vieram os anões de Daen, contornaram a montanha e chegaram na entrada entre seus dois braços. Ao chegar ali, uma pequena vanguarda de homens logo tombou ao desafiar os orques montados em orques. Depois disso, os elfos fizeram seu primeiro ataque. Os elfos foram os primeiros a atacar. Seu ódio pelos orques é frio e amargo. Suas lances e espadas brilhavam no escuro com clarão de chama fria. Tão mortal era a ira das mãos que as empunhavam. Assim que o exército dos inimigos estava apinhado no vale, enviaram contra ele uma saraivada de flechas, e cada uma brilhava ao voar, como se acesa com agulhas de fogo. Atrás das flechas, mil de seus lanceiros desceram e atacaram. Os gritos eram ensurdecedores. As rochas ficaram negras com o sangue dos orques. Depois do ataque dos elfos, foi a vez dos anões descerem disparados com seus alviões em mãos. Para quem não lembra, alvião é um instrumento que parece um machado, só que de um lado ele é uma picareta e do outro ele é uma enxada. E eles iam gritando, Moria! Die! E com eles vieram os homens da cidade do lago com longas espadas nas mãos. Em pânico, os orques começaram a fugir, voltando e tentando escapar pelo rio. Aí houve um novo ataque dos elfos. Naquele caos, os próprios lobos atacavam os orques feridos e mortos. Porém, muitos orques escalaram a montanha pelo outro lado e começaram a chegar através dos penhascos. Essa foi a segunda investida dos orques. Agora com essa segunda investida, os orques começaram a virar os rumos da luta. E Balg apareceu com sua guarda pessoal, enormes orques com cimitarras de aço e um exército de orques. Elves e homens ficaram empurralados nos dois contrafortes da montanha, até que ouviu-se um grito. De repente ouviu-se um grande grito, e do portão veio um chamado de trombeta. Haviam esquecido Soryma. Parte da muralha, movida por alavancas, caiu no lago com um estrondo. O rei sob a montanha saltou à frente, e seus companheiros o seguiram. Capuz e capa haviam desaparecido, vestiam armaduras brilhantes, e uma luz vermelha flamejava em seus olhos. Na escuridão, o grande anão reluzia como ouro no fundo. O fogo que se apaga. Rochas foram lançadas das alturas pelos orques, mas eles resistiram. Desceram até os pés da cachoeira e avançaram para a batalha. Lobos e montadores caíam ou fugiam diante deles. Sory desferia golpes poderosos com seu machado, e nada parecia feri-lo. — Aqui! Aqui! Elfos e homens! Aqui! Ó meu povo! — gritou ele, e sua voz vibrava como uma trombeta no vale. Os anões das colinas de ferro desceram, muitos homens e também elfos lanceiros. Só que logo eles ficaram aquados pelo grande número de orques, e eles formaram um grande círculo completamente cercado de inimigos. Enquanto tudo isso acontecia, Bilbo havia ficado no Morro do Corvo, no Contraforte Sul, junto com os elfos, e ele havia colocado o anel no dedo para ficar invisível. Ele já estava perdendo as esperanças quando as nuvens se abriram e o pôr do sol vermelho brilhou, e com ele apareceram as águias. Um grande exército de águias que deve ter reunido todos os ninhos do norte. As águias saíram dos seus ninhos e vieram pelo oeste. O pobre do Bilbo levou uma pedrada na cabeça, e embora estivesse protegido por um elvo, caiu e desmaiou. É interessante que vocês vejam o TT nº 73, pois lá o César apresenta um panorama muito interessante sobre a participação das águias nesses momentos de aperto. O link está aqui embaixo também na descrição do vídeo. O que ocorre é que as águias, que moravam nos picos das Montanhas Sombrias, estavam atentas às concentrações dos orques e não tinha como eles se esconderem totalmente da vigilância das águias. Sob o comando da Grande Águia das Montanhas Sombrias, elas farejaram a batalha pelo vento e foram para lá. O Grande Beorne também apareceu sozinho, chegou na forma de um enorme urso e despejou sua ira sobre os orques. Foi ele que resgatou Thorin com o corpo todo atravessado de lanças. Depois de colocar o escudo de cavalo em local seguro, voltou e esmagou o próprio Bolg. Com essa nova virada da batalha, os orques começaram a fugir, mas muitos foram encurralados e morreram nos Pântanos ou na Floresta das Trevas. É dito que três quartos dos orques pereceram ali, e assim as Montanhas tiveram paz por muitos anos. Fili, Kili e Thorin caíram na batalha. Thranduil colocou Orcrist sobre seu túmulo, e Daim foi coroado, rei sob a montanha. Bilbo ajoelhou-se cheio de tristeza. Adeus, rei sob a montanha, disse ele. Esta é uma aventura amarga, se deve terminar deste modo, e nenhuma montanha de ouro pode consertá-la. Mas fico feliz por ter partilhado os seus perigos. Foi muito mais do que qualquer bolseiro merece. Não, disse Thorin, há mais coisas boas em você do que você sabe, filho do gentil Oeste. Alguma coragem, alguma sabedoria misturadas na medida certa. Se mais de nós dessem mais valor à comida, bebida e música do que a tesouros, o mundo seria mais alegre. Mas, triste ou alegre, agora devo partir. Adeus. Bilbo voltou-se, saiu e sentou-se encrulhado no cobertor. E, acreditem ou não, chorou até ficar com os olhos vermelhos e a voz rouca. Era uma pequena e boa alma. Na verdade, demorou muito até que conseguisse fazer uma graça de novo. Bard recebeu de Daim um quatorze avos do tesouro por ter devolvido a Pedra Arkin, que agora estava com Thorin no túmulo. Uma parte do ouro ele enviou para o Senhor da Cidade do Lago e recompensou os homens. Ele entregou as esmeradas de Gyrion para o Rei Elf Cuthranduil. Embora a Bilbo tivesse sido oferecida uma grande parte do tesouro, ele recusou e aceitou apenas duas arcas, uma cheia de prata e uma cheia de ouro. Com aquela segurança, após a diminuição do número de orques, Bilbo e Gandalf acompanham Beorgion na viagem de volta contornando a Floresta das Trevas por cima, pelo norte. Mas antes, Bilbo deu ao Rei Elf uma cota de mal e pérolas, e Cuthranduil o nomeou o Amigo dos Elfos. Interessante que é falado no livro que, na viagem de volta, Bilbo ainda passou por muitas dificuldades e aventuras, afinal de contas ali ainda era o erro, mas nada que não pudesse ter sido resolvido por Beorgion e Gandalf. Que aventuras são essas? Nós só podemos imaginar. Uma das consequências do quase desaparecimento dos orques por alguns anos foi que os homens voltaram a viajar pela região a leste das Montanhas Sombrias, e Beorgion se tornou um grande senhor daquela região, e ali ele deu início à sua linhagem de troca-peles. Três anos após a batalha, Bard reconstrói Vale e se torna Rei. Outros bons frutos advindos da batalha foi a paz no norte por vários anos, com a restauração do reino sob a montanha, de Vale, e também ali se tornou um empecilho para Saul tentar conquistar o norte. Agora só uma curiosidade para vocês, é que na primeira versão da história não houve a Batalha dos Cinco Exércitos. Naquele momento do cerco, Gandalf consegue convencer a todos e tudo se resolve pacificamente. A batalha que ocorreria seria no retorno para casa, e ela se chamaria Batalha do Vale do Anduin. Essa batalha seria entre Goblins ou Orcs, Worgs, Elfes da Floresta, Homens da Floresta e, olha só, Beorgion liderando uma tropa de Ursos. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos os principais fatos que levaram a Batalha dos Cinco Exércitos, as movimentações das tropas e o desenrolar da luta e suas consequências. Eu só quero reiterar o convite para que vocês participem do nosso grupo de discussões no Facebook, o Dragão Verde. É o local ideal para batermos um bom papo sobre as aventuras da Terra-média. Curtam também a nossa fanpage do Facebook, pois nós estamos sempre postando novidades por lá. Eu me diverti muito preparando esse vídeo e espero que vocês tenham gostado. Então não deixem de dar aquela curtida aqui e deixem seus comentários falando o que acharam e deixando as suas sugestões. E continuem ajudando o canal a crescer. O boca a boca que vocês fazem para os amigos, os conhecidos, em discussões na internet, postando os nossos links, tudo isso contribui muito. Quem não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações aqui do canal. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!